Música Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o montão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando este bar Afogando a saudade com querosene Vou beijando este copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto o céu eu volto, eu tô largando as praças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando este copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto o céu eu volto, eu tô largando as praças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh Oh, a falta de você bebida não ameniza Oh, oh, oh Oh, tô tentando apagar fogo com gasolina Teu orgulho caiu quando eu subi o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando este bar Afogando a saudade num querosene Rodejando este corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto o céu não volta, eu tô largado as traças Rodejando este corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto o céu não volta, eu tô largado as traças Rodejando o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Pobo com gasolina É Zé Neto e Cristiano